Tem um site e-commerce, uma loja online, que simplesmente não está a vender, não estão a ver vendas, os clientes não estão a comprar? Então eu sou o Frederico Lopes e neste vídeo vou explicar 5 truques de otimização e-commerce para melhorar a taxa de conversão dos seus produtos. Truque número 1, verifique e melhore todos os títulos. Sabemos que, por exemplo, quando estamos a trabalhar em WordPress e publicamos um produto, esse atributo title é correspondente ao H1, pois quando nós estamos a escrever a descrição devemos manter o resto dos títulos, portanto o H2, o H3, devemos ter cuidado a escrever e manter estes títulos no nosso conteúdo. Truque número 2, acompanhar e melhorar a experiência dos nossos utilizadores. Ao acompanharmos e estudarmos o modo de comportamento dos nossos utilizadores dentro do nosso site, vamos perceber o que é que o site tem de bom e mal, o que é que é fácil de navegar ou difícil de navegar. E então, ao acompanhar, nós podemos melhorar estes aspectos de experiência, portanto a experiência que os nossos utilizadores têm dentro do nosso site. Ele tem de ser simples, intuitivo, fácil de navegar, a experiência tem de ser boa, não tem de ser má. Truque número 3, publicar conteúdo com relevância. Nós sabemos que o conteúdo com relevância é quase o fator número 1 da avaliação junto dos motores de busca. Quanto maior a relevância tiver o conteúdo que nós escrevemos, maior vai ser a classificação que ele vai ter junto das pesquisas. Truque número 4, indica a lista de todas as funcionalidades. Na descrição do produto, escrever detalhadamente todas as funcionalidades que o produto que estamos a vender possui. Porque a maior parte das pessoas, quando está a pesquisar por um produto, vai pesquisar por certa característica que esse produto tem. Truque número 5, construa uma interligação de links internos. Ora, nós a construirmos uma interligação de links, vamos espalhar a autoridade das páginas por todo o nosso site. Portanto, quando nós ligamos a frase-chave, que por exemplo, de um certo produto, mas que eventualmente pode estar agregada no outro, e linkarmos essa palavra com o produto principal e nos nossos produtos, haver uma construção de links e de navegação entre eles, vai ser muito mais fácil para os nossos utilizadores encontrarem o produto que realmente estão à procura. Eu espero que este vídeo vos tenha ajudado a melhorar a taxa de conversão dos vossos produtos. Eu espero pelos vossos comentários aqui em baixo, mesmo nesta caixa, escrevam-me, porque eu quero saber se estes truques efetivamente melhoraram a vossa taxa de conversão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.